Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem curtinho, um short Eu espero que vocês gostem desse vídeo E se vocês gostarem, eu convido a vocês a deixarem like Eu convido a vocês a se inscreverem no canal Tô compartilhando aqui um feijão delicioso O carioquinha Eu gosto do feijão carioquinha bem grossinho Que eu gosto de sentir o gosto do caldo grosso Bem temperado, bem saboroso Façam aí na casa de vocês e deixem nos comentários desse feijão Tem pessoas que dizem que o feijão carioquinha não engrossa O meu feijão carioquinha engrossa e fica com caldo assim, ó Bem grossinho Meu, muito obrigada a todos Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau!